Eu não entendo como o professor Girafales aceita na escola certas criaturas. Se é pelo Kiko, ele deveria estar numa escola para retardados mentais. O quê? Não, 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 é brincadeira, é brincadeira. O Kiko, eu sei que o Kiko não tem o que fazer numa escola de retardados mentais. Mas é claro que não. O reprovo?